O que é a sua candidatura? Se essa candidatura realmente seria possível, se era viável. E por onde a gente andava, a gente via no semblante dos nossos amigos tibirense, a tristeza. Porque foi um verdadeiro terrorismo criado. Mas hoje está aqui. É verdade, é realidade. A chama está acesa. A população está vendo, está enxergando o que está aqui à nossa frente. Essa união vencedora. Eu serei candidato a vereador pelo PDT. E é com grata satisfação, chegamos ao dia de hoje. E seremos vitoriosos com fé em Deus. Você tem certeza. É 12 para vencer. É Anderson Monroe para fazer a diferença. É nonato para a esperança vencer de novo. Junto com o Dr. Bel. 12, gente. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.